Nós estamos aqui na Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Falo agora com a gerente Renilma Alves. Renilma, irá acontecer uma imersão para os empresários associados e não associados aqui de nossa cidade. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa imersão e o que será bom para os empresários. Então, vem num bom momento, Roseli, porque a gente está precisando muito desse tema, a gente está com uma demanda muito grande. O atendimento, você realmente conhece seus clientes? Então, é um tema que a gente precisa muito. Nossa cidade está muito carente do atendimento. Então, surgiu essa oportunidade, em parceria com a Viviane Matos. Nós vamos realizar 28 e 29, a próxima quarta e quinta, essa imersão voltada para o empresário. As empresas já existentes, quem quer, quem está pensando em formar seu próprio negócio, para os funcionários. Então, é aberto a associado e não associados. E a gente conta com a presença de vocês, para a gente fazer da nossa cidade um atendimento melhor. Nossa cidade é uma cidade polo, Roseli, a gente atende aí toda a região. Então, a gente merece e precisa ter um bom atendimento. Renilma, e as inscrições serão feitas aqui na Associação Comercial Empresarial de Piuí? Isso mesmo. As inscrições aqui na CE, pelo WhatsApp, 99953-4387, ou pelo 3371-1288. E as inscrições para associados, são R$ 50, para não associados, R$ 70. E eu vou falar agora com a ministrante da imersão, a Viviane Matos, ela que é jornalista e reside agora há pouco tempo em Piuí. Viviane, nos fale deste tema, dessa imersão, como que será realizada? Essa imersão que será feita em parceria aqui com a associação, ela vem justamente para agregar valor. O atendimento, ele já é um diferencial da cidade de carinho, mas a gente sempre precisa melhorar. Então, nessa imersão, a gente vai falar sobre personas, vai falar sobre a jornada do cliente, vai trazer cases, que são projetos, que são experiências, outros projetos que foram feitos nessa área, que deram certo. E eu estou preparando com bastante carinho, para que seja uma troca, de fato. A Piuí é uma cidade que está crescendo, a partir do ano que vem ela vai começar a entrar em novas rotas turísticas. E, claro, outros empreendimentos também aqui, vai atrair mais gente para a cidade, mais turistas, e vamos movimentar esse comércio. Nos fale um pouquinho de você, Vivi, você vem de onde? Como veio parar aqui em Piuí? Então, eu sou paraense, eu vim aqui já tem dois anos, eu estou aqui, trabalhei já em uma grande empresa mineira, na área de experiência do cliente, e, apesar de ser jornalista, eu amo essa parte de trabalhar com clientes, com experiência do cliente. A gente, quando é jornalista também, né, Roseli, a gente trabalha com imagem, que é trabalhar com experiência do cliente, que é trabalhar com pessoas. Então, eu estou bem feliz de estar aqui, tem já... Eu cheguei aqui em abril e estou aqui aberta para propostas, oportunidades, para trocar, principalmente conhecimentos, estou amando a cidade de carinho, e quero só integrar e somar aqui na cidade. Eu gostei muito no banner clientes, quem são, o que comem, onde moram, o que fazem. Muitas vezes, o empresário, ele não sabe mesmo nada do seu cliente, e isso é muito importante, não é, Viviane? Com certeza. Primeiro, por exemplo, um banco de dados, que é algo básico. Se você não conhece o seu cliente, não sabe do que ele gosta, não sabe onde ele mora, como é que você vai saber, como que você vai agradá-lo? E, como eu disse, o bom atendimento já é algo que precisa ter. Então, se você não sabe nem metrificar, não sabe medir se está tendo ou não um bom atendimento, já é algo a ser analisado. Se você não conhece o seu cliente, aí, realmente, você precisa, peraí, deixa eu voltar a conhecer. E não é algo, assim, sala de aula, algo muito maçante. Eu estou fazendo dinâmicas para que seja algo interessante, para que, de fato, seja uma troca, que vá fluir, que vá ser uma troca que vai ser boa para todo mundo. Então, você aí, que é cabeleleiro, comerciante, que está pensando em fazer o seu negócio, associado ou não associado, aproveita, já vem aqui, conhece a associação, faz o seu cadastro aqui com a Renilma. É R$50,00 para associados e R$70,00 para não associados. Nos dias 28 e 29, quarta e quinta agora, das 19h às 21h e com um coffee break, que vai ser uma delícia. Então, vem que eu estou te esperando.